Muito bom dia a todos, sábado dia 19 de agosto de 2023, começando aqui por Passo de Torres, hoje vento terral em toda a costa gaúcha, como vocês podem ver, correntezinha de sul, tamanho das ondas em meio metrão, então nós temos a temperatura da água, deu uma baixadinha em torno de 16, 17 graus, não é aquela água de doer a cabeça, mas a água tá gelada galera, então passa aqui no Parador Andras do Sul, aproveita o menor preço do Brasil e Neoprene, a única loja que aceita a tua roupa semi nova no negócio, parcela o restante em até 12 vezes sem juros. Passando agora por Pierre de Atlântida, nas câmeras do site Ondas do Sul, pra que vocês possam conferir também, um pouco do sol aí pegando na lente da câmera, dando uma borradinha aí, mas à medida em que o sol se afasta um pouco mais pra cima, aí a gente vai ter uma imagem melhor durante o dia. Então condições hoje gerais, regulares pra surf, dá pra entrar pelo cantinho aí, pra aproveitar o canal e também deixar levar saindo, desde que pega aquela direitinha, mas tem aquele outsidezinho ali, na linha, no suvaco das plataformas de trama da Ecebreira e Atlântida, e também no meio de praia aí, principalmente na reta da Santa Rosa aqui do Imbé, aí como vocês podem ver, aí bem em frente ao ateliê Simval Sampaio, o nosso apoiador, lá onde nós temos a câmera ao vivo ali no Imbé, o ângulo mais aberto, pra que vocês possam ter mais uma ideia aí do surf inverno na Costa Gaúcha, né galera, então normal essa previsão, e aí a gente já tinha aí desde o início da semana pra hoje, com o vento terral um pouquinho mais forte, pra amanhã o vento praticamente nuro, com melhores condições à medida em que essa frente fria se afasta em direção ao mar. Hoje é tempo de sol na Costa Gaúcha, as chuvas ficaram mesmo pra parte da noite, pouca chuva, mas choveu durante a madrugada aí em toda a costa do litoral gaúcho, trazidas pela frente fria que trouxe também o vento terral. Ontem tínhamos ainda o vento nordeste, e agora vento terral na Costa Gaúcha, com ondulação de sul, intervalo de ondulação hoje em 8 segundos, aí dá pra ver o vento terral pegando na crista das ondas, nesta imagem, que é a imagem da câmera exclusiva do site Ondas do Sul, que fica em cima da plataforma de tramandaí, bem na linha das ondas aí, uma imagem exclusiva. Pra quem quer ver as imagens ao vivo agora, custa 32 centavos por dia, ou seja, menos do que aquelas moedinhas que o cara esquece dentro do carro aí, né? Então, dá pra tu ser assinante prêmio, ainda pra fazer o pacote ano todo, termestral, ou então até por mês aí, pra que tu tenha acesso ilimitado a todas as nossas câmeras ao vivo aí, 24 horas por dia em toda a costa do litoral gaúcho, e breve, muito mais câmeras em mais praias aí também. A câmera, lembrando que a câmera do backdoor é a câmera da Malvina, aqui elas têm o sistema de gravação do teu surf, que tu pode gravar durante 3, 4 dias, acessar, baixar os vídeos, e ainda tem os controles, como vocês podem ver, que eu tô deixando aqui nessa aqui da Malvina agora aí, controle com zoom, movimentinho, pra que tu possa acordar da minha cedinho e ver o mar também. Pra quem tá vendo aí pelo YouTube, interessante que tu dê o like, não custa nada, galera, esse coraçãozinho fica logo abaixo, não é clichê, isso ajuda a gente a manter o site gratuito aqui, um canal gratuito pra vocês aqui no YouTube, e fazer esse boletim que a gente já faz há 20 anos em cortesia pra vocês. E também, se tu marcar o sininho de notificação, que é o sininho, um íconezinho em formato do sininho, tu vai receber a notificação gratuita sempre que rolar as ondas. Então, fica a dica aí pra galera largar pra tarde aqui, como vocês podem ver aí na linha do T lá, dá pra ter uma ideia da corrente, corrente moderada de sul, pra amanhã diminui, à medida que a frente fria se afasta, o vento também diminui pra tarde, pra amanhã é praticamente nulo, olha a biruta aí marcando o vento sudoeste, conforme eu falei, ventinho terral aqui, essa é a câmera que fica em cima do Parador Ondas do Sul. Cola aqui galera, a gente não fecha meio-dia, aberto de segunda a segunda, qualquer coisa também, chama no WhatsApp aí, que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Belo salve a todos, até o boletim da tarde.